Vamos continuar com o vídeo? Aqui já é o Coleman, numa das poses de costas. Vejam só, né? A transição clássica. Vocês perceberam que eu gosto muito dessa pose. Mas é uma maneira de ajudar vocês que estão competindo, vocês que pensam em competir, vocês que vêm competindo. As poses de costas são muito importantes dentro de um julgamento. E ter a parte baixa das costas bem delimitada, bem definida, com bastante volume é importante. E essa transição sempre é importantíssima que vocês façam. Fibrado, glúteo, seco, tudo mais, né? É o Coleman. Aqui é o Pavol Jablonek, um cara que eu gosto muito. Aqui também já não está no melhor da sua forma. O Pavol Jablonek dos anos 90 tem um físico muito mais bonito. Seria um 212 fantástico hoje. Sem sombra de dúvidas. É um cara com o físico completo. Obviamente, ele não está na melhor forma dele aqui, infelizmente. Mas vejam, a cintura é estreita. Os abdômen... O abdômen tem gomos bem delimitados, bem definidos. O peitoral é arredondado e fibrado. Os ombros são bem arredondados e fibrados. Sem muito óleo aparente. Claro que tem algum conteúdo ali. Mas é muito bem feito. Assim como todo profissional de bodybuilding, né? O curso de braços, muito bonito. Não é um cara gigantesco. Não é um cara... Mas é um cara com um físico muito estético. Muito oporcional. Muito bonito. Mesmo numa forma não tão perfeita como ele estava aí. As pernas, né? O atleta mais velho sofre com as pernas. Aqui a gente já vê... Um acúmulo de gordura. Uma camada de água mais espessa. Infelizmente. O Pavol ficou em 19º. Nesse campeonato que teve 21 participantes. Ele só superou o Claude Glu. Do Canadá. E o Mike Matarazzo. Falecido. Voltando aqui. O Coleman fazendo uma pose charmosa aí pra câmera, né? O Coleman que tem esses dotes de modaço. Modelo. Essa mania que ele tem. Ele deu ali uma jogadinha. E aqui a gente vê um Coleman sem protan nenhum. Sem óleo nenhum. A gente vê, né? Fala... Pô, o cara mais moreno. Com a pele mais escura. Tem que passar tanto protan assim. É importante pelo menos uma camada. Pra que ele não tenha um aspecto desbotado. Quando bate a luz forte de frente. Vejam só. Não fica com uma qualidade tão boa assim. Quando a gente coloca o protan. E aqui ele tá com o abdômen distendido. Vocês veem. Não tá... Tá grande. Tá cheio. Mas não tá tão seco. Não tá com aquele aspecto seco e sólido. Como ele tava no Arnold. O Chris Cormier mais uma vez aqui fazendo um duplo bíceps pro espelho. Perguntando pro espelho se ele tava bem. E provavelmente foi pra... Especialmente pra foto. Isso aí. Um celular, né? É 2001. Vejam só os celulares que a gente tinha na época. E daqui a pouco vai aparecer uma coisa interessante aqui no back. O que os caras faziam antes do campeonato? Esses caras mais das antigas aí. Mais uma foto do Coleman. A gente vê que o Coleman não tava com uma cara muito de feliz, né? Ele parecia já saber o que vinha pela frente. Obviamente ele sabia que ele não ia repetir aquele show. Aquela apresentação fantástica que ele deu no Arnold. E isso dava um pouco de medo no Coleman. Pelo rosto, pela aparência, pelo semblante que ele passava ali. Esse é o Jay. O Jay todo feliz, né? Por outro lado. Num dos seus primeiros Olimpias. Mas o Jay muito bem. Ele conseguiu uma combinação. Volume, densidade. A musculatura tava cheia. E tava bem seco. Sem gordura. Sem água sobre a pele. Os quadríceps e panturrilhas sempre foram um ponto forte desse cara. A cintura nunca foi estreitinha. Mas tava muito controlada nesse ano. Dorsais abrindo. Os cerráteis aqui bem aparentes. O que tem sido também cada vez mais raro de acontecer. Nessa pose principalmente. Peitoral muito bom. De ombros e braços. Legais também. O Jay tava bem e tava confiante nesse ano. Aqui o Dexter, menininho também. A gente tem visto em outros campeonatos, em outros vídeos. O Dexter não tão gigantesco assim. Não tão volumoso assim. E mesmo assim ele conseguia se dar bem. Era uma outra época. A gente tinha os Mass Monsters. Mas os Mass Monsters não tinham uma grande maioria. Tinha muito atleta menor. E puxando pro shape mais estético. O Dexter era obviamente um desses casos. O Dexter ficou em oitavo lugar esse ano. E o Dexter tava só olhando o Coleman e o Sean Ray. Fazendo as poses ali. O Sean Ray ficou em quarto lugar esse ano. Foi um dos últimos Olimpias do Sean Ray. Se eu não me engano o último foi em 2002. Também já não tava no melhor da sua forma. Mas o Sean Ray deu uma tirada aqui no abdômen do Coleman. A gente percebe. Era muito estreito. Tava fazendo um vácuo aqui. A gente percebe que ele não tava também na sua forma mais seca. A gente já viu o Sean Ray em condições melhores. 98, 99 ele tava muito bem. E talvez aqui ele já ia seguindo o fim da sua carreira. Já via o fim da carreira chegando. Já via a aposentadoria aparecendo. Já sabia que não ia ganhar mesmo a Olimpia. Já isso já parecia depois de 98, 99. Isso parecia estar muito firme na cabeça do Sean Ray. E ele já sabia que não ia dar nada mesmo. Então ele já tava meio que relaxando. Ainda assim um físico de extrema qualidade. De extrema beleza. Que conseguiu um top 4 no Mr. Olimpia. O Ronnie Coleman. Gigantão. Volumoso. Mas a gente vê que ele não tava tão seco. Aqui meio embaçado o abdômen nesse momento. Os braços com aspecto aqui. O dorsal com aspecto meio embaçadão também. Mais uma do Dexter e Jackson. O Dexter que tava ali só de olho nos dois posando. Também quis posar. Falou, vem cá tirar uma foto minha. Essa sunga dele de veludo. Muito bem acabada. Vejam, o Dexter não era um cara tão gigante assim. E aí a gente sente... Quando vem do Dexter menor, a gente consegue ver algumas coisas no seu físico mais aparentes. Uma delas é o tronco muito comprido. Pelo seu tronco ser muito comprido. A região abdominal é muito comprida. E aí a gente tem muito espaço entre a inserção do grande dorsal e o quadril. E cria esse espaço. Parece que o dorsal termina alto. Que na verdade é o que acontece. Ele termina mais alto. Mas a gente tem essa impressão ainda mais reforçada pela linha de cintura. Pela região da cintura aqui do abdômen ser muito comprida. Lee Priest tem essa mesma característica. Dennis Wolff tem essa mesma característica. Kai Greene não tem. Kai Greene tem o tronco bem achatado. Ele não é alto desse jeito aqui. E aí a gente tem a impressão que o dorsal dele cai muito mais para baixo. O que dá um aspecto diferente. Dá um aspecto mais em V. Mas tanto no caso do Dexter, por exemplo. Que tem o dorsal inserido muito alto pela linha. Pela região do abdômen ser muito longa. Não é o shape perfeito. É muito bonito. Vamos concordar. Mas não é o shape perfeito. E o Kai Greene tem no tronco muito achatado também. Aquela região de abdômen sendo bem curtinha. O dorsal acaba embaixo. Dá um efeito muito legal. O dorsal fica muito poderoso. Muito grande. Mas também tira um pouco de proporção do físico dele. Não é a melhor opção possível. Caso vocês possam escolher na próxima vida. Escolham bem seus pais aí. Escolham bem como é que vocês vão nascer. Para ter um físico perfeito. Uma genética perfeita para o fisiculturismo. E óbvio. A gente sabe que isso é impossível. A gente sabe que é uma brincadeira. Mas é um dos grandes fatores que determinam o sucesso no fisiculturismo. A genética. Como o cara nasce. Como que é a estrutura que ele nasce. Que ele chega. Infelizmente é uma parte muito importante. Infelizmente. Para a grande maioria. É uma parte que a gente não consegue mudar. Vamos dar sequência aqui. JD Davodou. Um britânico. Cara legal também. As pernas dele poderiam ser melhores. Ele tem dorsais muito bons. Para a época. Muito volumosos. Muito largos. Os ombros altamente suspeitos. O pessoal mandava muita coisa no ombro naquela época. E criava uma anatomia muito suspeita. Ele ficou fora do top 15 na verdade. Ficou em 17º esse ano. Melvin Anthony. Um cara fantástico. O Melvin também ali olhando para os caras posando. Todo sério. O Melvin que foi preso um tempo atrás. Uma pena. Um dos maiores posadores da história. O cara com habilidade fantástica. Na minha opinião. É o maior posador da história. Eu tive a oportunidade de ver o Melvin Anthony posar. Na minha frente aqui assim. Em 2008. Eu fiz o DC USA Tour. Que foi um tour. Fui para os Estados Unidos. Fiquei 18 dias lá. 19 dias. Fui para a Metroflex Gym. Lá do Coleman. No Texas. Passei uns dias lá. Fui para Los Angeles. Conheci a Gold's Gym Venice. A Muscle Beach. Fui para a Colossium Gym do Milos Sartiev. Que estava aberta. Então ela fechou aquele dia que fechou. E era ali que o Milos recebia vários europeus. O Flex Lewis treinou lá há muito tempo. Quando chegou nos Estados Unidos. O Yamagishi treinou lá há muito tempo. Vários caras assim treinavam lá com o Milos. Europeus. O Melvin Anthony. Também treinava de vez em quando com o Milos. E quem fazia a finalização do Melvin Anthony. Era o Milos. Meio escondido. Já em 2008. Porque o Milos estava meio queimado. Eu fiquei sabendo disso porque eu estava na academia. Então eu cheguei um dia de manhã na academia. Foi o meu primeiro dia que eu cheguei lá na verdade. Naquela academia. Na Colossium Gym. E a gente chega e assina uma ficha. Que é um termo de responsabilidade. Dizendo que se eu me machucar treinando ali. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. E tinha dois nomes. Era bem cedo. Tinha dois nomes assinados só. Idedatema Guish. Melvin Anthony. Imagina. Assinando o nome embaixo dos caras. Cheguei lá. A academia vazia. Só tinha o Milos no centro. Era uma academia grande. Um galpão. No meio do galpão. Tinha umas telhas transparentes. Pra passar uma iluminação muito boa. Era fantástica a academia. Fantástica. Tem os vídeos aí no canal. Procurem aí que tem. Eu treinei lá. Enfim. Mostrei a academia. Foi muito joia. E eu pude ver o Milos checando os caras. Os Milos posando. Foi muito legal. Foi uma oportunidade fantástica. Que até hoje. Fico feliz. Só de lembrar. E o Melvin. Físico excepcional. Um shape muito bonito. Físico muito completo. Eu não tinha ponto fraco. Panturrilha. Quadríceps bom. Adutores legais. A cintura era estreita. Mas o Melvin também não estava no seu melhor nesse ano aí. Ele estava um pouco retido. Um pouco de água sob a pele. E ele ficou fora do top 10. Ficou em 11º lugar. Aqui. Tomando uma sauna. E olhando pro Melvin posando. Estava o Vince Taylor de novo. Um físico bem poderoso. Um físico bonito. Também completo. O cara ganhou vários Master Olympia. E enquanto o Vince Taylor fez essa pose. De galã na beira da piscina. Está só o Jay olhando de lado para ele. Só olhando e pensando. Que porra é essa que está fazendo o Vince Taylor? Para com isso. O Dennis James olhando ali para um prato de comida do outro lado. E vejam só como estava a cara aqui do Dennis James. Chupadaça também. O volume. Eles davam essas camisas gigantes aqui na época. Cortadas. O Jay com uma camisetona da Max Munson. Uma foto interessante de bastidores. Aqui. O guru. Chad Nichols. Olhando. O Chris Cormier. Checando também o Chris Cormier. Provavelmente eles estavam no quarto aqui. Nessa altura. King Kamali. E Melvin Anthony. O King Kamali. Não sei se tem foto dele competindo. Ficou em décimo lugar. Um cara também que posava muito bem. Um cara bem polêmico para a época. Fazia. Tinha várias briguinhas. Ele era o cara que. Fazia rolo na época. Era o cara legal de acompanhar. E o Melvin Anthony. Os dois aí vestidos. Os caras com as bolsas de couro dele aí do lado. Chique. Demais. Aqui é o Chris Cormier. No quarto dele. Também lá no Mandalay Bay. Roupa na cama. Ele fazendo uma refeição aqui. Comendo. Aqui tinha. Talvez. Provavelmente é um Crystal Light. Que é tipo um Clyde que a gente tem aqui. É um saborizador. É mais um saborizador de água do que um suco. Eles tem esse sabor. De frutas vermelhas. Alguma coisa assim. Que fica esse cor de rosa bem fraquinho. Aqui é o Coleman. Mandando ver. Na pizza. No Carbap. Já arrebentando. Enquanto o Chris Cormier tomando suquinho. E o Coleman mandando ver na pizza. Mais uma do Chris Cormier no quarto. Esse é o Mitsuro Okabe. Quem já assistiu. A Batalha pela Olimpia. The Battle for the Olimpia. Que tem vários volumes. Desde 96, 97. Alguma coisa assim. E vai indo. Quem filmava. Quem produziu. Quem desenvolveu. Esse formato de vídeo. Que era quase um vlog. Meio primitivo. Filmado em VHS. Ainda. Muitas vezes. Foi esse japonês aqui. O Mitsuro Okabe. Era uma produção. Bem simples também. Ele era uma câmera que ele levava na mão. O áudio não era tão bom. A câmera era sempre regulada no automático. A gente tinha uma versão de ISO fodida. Mas era o que a gente tinha na época. E era muito legal de ver esses vídeos. Era muito gostoso de assistir. A Batalha pela Olimpia. E é engraçado. Também. O pessoal mais novo não vai lembrar disso. Naquela época. Em 99, 2000, 2001. A gente não tinha internet. Tinha até internet. Mas não era. Como é hoje. Essa difusão. A gente tinha alguns fóruns para discutir. Quem não sabia ler inglês. Ficava mais restrito ainda. Os atletas eram arredios. Nesse sentido de publicar coisas. Escrever coisas. Eu lembro que eu fazia entrevistas. Para a revista JMF. Jornal da Administração e Fitness. E tinha os caras que iam para Mundiais. Da Naba. E FBB. E eu entrevistava. A gente não conseguia falar pelo telefone. Porque era caro. Não tinha WhatsApp. Então era troca de e-mails. Eu mandava as perguntas. Os caras mandavam as respostas. E era sempre a resposta assim. De uma linha. Duas linhas. Curto e grosso. Os caras não gostavam muito de escrever. Muito menos de postar. Não tinha rede social. Ainda uma rede social bem indefinida. O Orkut engatinhava. Instagram nem pensar. Então o que a gente podia ter de acesso dos caras. Era a revista Flex importada. Que era caríssima. E os vídeos do Mitsuru Okabe. E aí que muita gente se equivocava. Porque via. Era a única fonte de treino que a gente tinha. E o pessoal via. Os bodybuilders. Os treinadores viam os caras treinando. Uma semana antes da competição. Fazendo depressão. Fazendo treinos. E achavam que era aquilo que os caras faziam o tempo todo. Então até hoje. A gente vê um pessoal meio equivocado. Fazendo treinos. Usando como base aquele tipo de vídeo. Achando que os bodybuilders. Só treinam lá. Pá pá pá. Levinho o circuito. Enfim. Isso. Enganou. E atrapalhou muita gente. Que não interpretava direito os vídeos. Vamos lá. Continuando. Uma coisa legal aqui do quarto. Chris Cormier. Playstation. A galera jogava muito Playstation. Lá em Venice Beach. O Chris Cormier disse que era muito bom de videogame. E trouxe o play dele pra jogar em Las Vegas. Aí ó. Ele tava comendo. E jogando videogame. O maldito. Era a FIFA Soccer parece que ele tava jogando. Ele tava comendo.